Entre em contato conosco quando precisar construir ou reformar sem dor de cabeça. Quando comprar ou alocar um imóvel e não saber por onde começar. Quando for aproveitar da melhor forma até os pequenos espaços. Quando desejar seu imóvel mais agradável, ambientalmente sustentável e adequado às suas necessidades. Quando necessitar de alguém para acompanhar a obra, fiscalizar e prevenir erros. Quando buscar um melhor custo-benefício, sem prejuízos. Quando almejar empresas em mão de obra de confiança. Quando precisar de um ambiente bonito e agradável para a família, amigos e clientes. E, acima de tudo, quando precisar de um projeto para que tudo seja feito como sempre sonhou. Somos especializados em projetos residenciais e corporativos. Nós proporcionamos a você uma notável melhora na sua qualidade de vida. Através da reformulação funcional e estética dos espaços. Nossos clientes possuem ambientes diferenciados e aconchegantes. Que satisfazem suas expectativas. Eu sou Vairon Padilha, arquiteto do estúdio Arxel Projetos Arquitetônicos. Entre em contato.